Música Olá, o Sesc Lajado realiza a campanha Prato Cheio. Para facilitar as doações, foram disponibilizadas caixas coletoras de alimentos no supermercado STR e no Sesc. O programa Mesa Brasil tem sido um forte aliado no combate à fome nos vales do Taquari e Rio Pardo, há pelo menos cinco anos. Neste período, distribuiu mais de 780 toneladas de alimentos a entidades de dez municípios. As doações são oriundas de empresas, pessoas físicas e eventos. Mesmo com 60 empresas doadoras cadastradas, o Sesc registra queda no estoque desde 2013 e, por isso, realiza a campanha Prato Cheio. O Mesa Brasil é o programa social do Sesc, é uma rede de solidariedade, que de um lado nós temos, então, empresas, entidades parceiras doadoras de alimentos ou de serviços, e de um outro lado as instituições receptoras, então, dessas doações. E o Sesc faz essa intermediação da doação para chegar à doação do doador até a entidade receptora. O programa trabalha com três pilares de atuação, que é o combate à fome, o combate ao desperdício de alimentos, e a questão da ação educativa, que visa o desenvolvimento dessas instituições participantes no programa. Nós estamos lançando, então, a nível de Estado, em todas as unidades do Sesc, a campanha Prato Cheio. E essa campanha visa, efetivamente, é isso, é fazer o programa ser reconhecido e conhecido na comunidade, que a comunidade possa também contribuir. Então, aqui em Lajado, nós temos caixas coletoras do supermercado STR, onde as pessoas podem, no decorrer de fazer as suas compras, enfim, doar um quilo de alimento para o programa. Lá no Sesc também estamos com caixas receptoras. E, além disso, Rita, o nosso convite é que as empresas, mesmo não sendo empresas do ramo alimentício, que possam fazer essa campanha entre funcionários, enfim, em eventos, arrecadando um quilo de alimento como ingresso ou como inscrição. Então, são várias formas que podem ser realizadas para esse alimento chegar a esse público. Nós temos hoje mais de 90 instituições cadastradas no programa, aqui nos vales do Taquari e Rio Pardo, e que necessitam diariamente de alimento na sua mesa. Então, o programa, ele vem realmente contribuindo para a questão da segurança alimentar, e da nutrição e da qualidade de vida dessas 7.500 pessoas que hoje são atendidas pelo projeto. O Cinde Lojas do Vale do Taquari também está engajado em prol do Mesa Brasil. O presidente, Giraldo Sandri, faz um apelo para os empresários, lojistas e comunidade em geral, para que ajude a manter e ampliar o programa. É um momento que a gente conclama a população para que doem, para o Sesc, que o Sesc faz essa distribuição com uma logística própria, com qualidade para todas essas entidades. E nós do Cinde Loja não podíamos ficar de fora nesse apoio para esse tipo de coleta de produtos. É importante que as pessoas se mobilizem também, claro, como empresas, mas também os funcionários, grupos, individualmente também. Com certeza, se individual, entregado a algum produto, e fizer em grupos, a quantidade sempre aumenta. Pode ser dentro da própria empresa, como também dentro de grupos, de encontros ou de famílias também. Legenda Adriana Zanotto